Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal, vamos finalizar aqui o nosso joguinho Pop the Luck, belezinha, a gente deixou assim, deixa eu mostrar, vamos fazendo aqui a seleção, o sorteio, quando você acerta, vai diminuindo ali o nosso contador, quando ele zerar, a pessoa ganha um prêmio e finaliza o jogo, belezinha, jóia, está fazendo a contagem, está fazendo o sorteio e controlando as direções em que o LED vai estar indo, lembrando que os LEDs, a gente vai colocar em forma circular, para ficar parecido com o original, o pessoal pode substituir esses LEDs por lâmpadas, fazer o que quiser aí, animação, então a gente vai continuar o nosso projeto, belezinha, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser, deixa eu tirar esse pós sorte, não vai precisar aqui, eu vou declarar ele dentro da função de sorteio, vai ser o contrário, e o pós sorte vai ser gerado aqui, e a variável de sorteio vai estar sendo igualada a ele, belezinha, então toda vez que ele vir aqui e ver que o valor é igual, ele vai fazer o sorteio, para não gerar números iguais, vão ser sempre diferentes, jóia, bom, agora eu vou estar mudando o delay, aumentando a dificuldade, o jogo vai ficar mais rápido, simplesmente isso, aqui eu vou colocar 5, para não ficar rápido demais, e vou estar adicionando o step vezes 5, que é aquele 50, então vai ser 250, toda vez que ele diminuir, que você passar um estágio, vai ficar mais rápido, o tempo vai estar diminuindo, e a velocidade vai estar aumentando, vamos testar aqui para ver, belezinha, a diferença é um pouco sutil, bom, já dá para ver que ficou mais rápido, quando chegar lá no zero vai estar bem rápido, beleza, mas não é impossível, bacana, bom, vamos continuar aqui, o que mais a gente vai fazer, ah sim, aqui no reset, aqui eu vou passar o hit para falso, toda vez que começar o jogo, o up down para falso, então o led vai estar descendo, pessoal escolhe aí, fica mais legal assim para mim, aqui dentro da função de reset, eu vou estar travando o jogo, quando você não tiver crédito, beleza, e quando o jogo não começar, quando o start game for falso, então ele vai ficar preso aqui, a gente pode fazer uma animação que nem um outro jogo, só que dessa vez eu não vou fazer não, vou deixar simples, vou colocar um delayzinho aqui, eu quero que exiba o valor das fichas, e aqui vai ser o seguinte, se caso eu pressionar o botão de começar, e se eu tiver crédito, aí eu vou poder começar o jogo, mas eu vou tirar o crédito que eu acabei de gastar, eu estou jogando, eu perco um crédito, start game para ser verdadeiro, agora o jogo está valendo, e enquanto isso não acontecer, ele vai estar exibindo os créditos para a gente, quantos créditos a pessoa tem, beleza, são as nossas fichas, simples assim, vou fazer um teste para a gente ver, agora o jogo não começa, mostra o número de créditos, eu não tenho nada, vou colocar uma ficha aqui, se eu começar o jogo, não começa, porque não tem ficha, agora sim, eu tenho uma ficha, beleza, duas, o tanto que o pessoal colocar aí, começou, você perde uma ficha, e o jogo está valendo, perdi, já perdi uma ficha, joguinho, você tem que estar esperto, bom, agora a gente vai fazer os sons, vou criar uma variável aqui, vai ser next nota, vai ser a próxima nota, depois eu vou explicar, aqui eu vou declarar sons, vai receber mod, que vai ser qual é o som que eu quero que toque, fazer alguns eventos com last for, o pessoal pode colocar nota por nota, e fazer uma musiquinha, ou o que achar mais legal, que eu estou fazendo bem simples, para a gente não perder muito tempo, beleza, cria a função aqui, de tipo void, sons, recebe um monte, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui as nossas notas, vão ser quatro notas, parecida ali com a original, só que o pessoal, só que eu tenho que pegar as notas, né, eu não coloquei uma sequência aqui, 290, 300, 310, belezinha, na verdade são três, né, eu coloquei quatro ali, agora que eu estou vendo, bom, aqui vai ser o seguinte, se o modo for zero, eu vou fazer uma sequência de sons, alguns barulhos aí, vai tocar cinco notas, vou utilizar a instrução tone, enviar o som para o alto-falante, aqui eu vou colocar 500 mais o i vezes 100, então vai ficar 600, 700, 800, né, até dar mil, que é 5 vezes 100, um intervalo de 100, vou colocar um delayzinho para a gente verificar o som, 120, beleza, isso é se for zero, se for um, eu vou pedir para fazer um outro som, aqui é só testando, deixa eu colar logo, vão ser 10 notas, elas vão estar vindo ao contrário, começa em 10, vai em 9, 8, beleza, é o oposto de ganhar, tá, então as notas ao invés de subir, elas vão diminuir, a pessoa perdeu, vou esperar um intervalo de 2 segundos, e é isso, aqui é 2, se a pessoa ganhou, se ela ganhou, a gente vai armar o relé, para poder ganhar um prêmio, arma ali com 1, espera 2 segundos, e desarma o relé com 0, beleza, finalizando aqui, a gente tem as notas aqui da jogada, e o som da nossa fase, a gente vai controlar somente a velocidade, então vai trocar o som também, conforme vai ficando mais difícil, vai ficando o som mais, vamos dizer, tenso, eu vou estar trocando o next nota, ele vai estar contando 0, 1, 2, volta de novo, 0, 1, 2, e assim por diante, para tocar as nossas 3 notas ali, belezinha, é isso, bom, aqui em cima, eu vou chamar o som, já vou enviar o número 4, vai ser o som da fase, e vamos fazer um teste, para a gente ouvir, dessa vez, gradualmente, o som vai ficando mais tenso, eu esqueci de falar, mas o simulador do Proteus é bem ruimzinho, para tocar sons, O Arduino fica mais legal, o original, mas dá para a gente ter uma base, agora a gente vai colocar os sons da ficha, toda vez que eu colocar um crédito, uma moeda, ele vai tocar o som 0, vamos testar para a gente ouvir, belezinha, bom, agora, toda vez que eu escolher, ele vai tocar aqui o som 3, que eu pressionar aqui o botão, e, aqui na finalização, eu vou verificar se o step acabou, se a pessoa ganhou o jogo, se ela ganhou o jogo, eu vou tocar outro som, vou passar o start game para falso, ganhando ou perdendo, você perde a ficha, jogo de bar é assim, vai tocar o som da vitória, som número 2, vou chamar um reset, e finaliza o nosso jogo, belezinha, tenho que tratar esse reset aqui, ele é diferente, ele vai ser um reset quando o start game ainda é verdadeiro, então, eu vou utilizar isso para mim colocar o som da vitória, ou o som da derrota, não sei, beleza, vou enviar os sons, número 1, e aí sim eu passo o start game para falso e acaba o jogo, belezinha, bom, vamos testar para a gente ver, o crédito, beleza, perdeu, bacana, só que o som da vitória eu vou ter que mexer aqui, se eu não vou ficar 50 vezes jogando, o pessoal vai se entediar, beleza, eu vou passar aqui para 5, já dá para a gente testar, na verdade é porque eu sou ruim mesmo, eu vou aumentar o delay, porque senão o delay vai ficar no máximo, vou colocar outro, vou colocar um de 300 milissegundos, 300, beleza, agora vamos testar o som da vitória, ó, Depois ele desarma Pra gente pegar o premium Vou testar de novo Joia, joia É isso aí O nosso joguinho Bom, tá faltando aqui O som de começar o jogo Eu esqueci de pôr aqui Quando eu pressionar o start Pra começar Ele vai tocar o som zero Vamos testar pra finalizar Lembrando que o som do Proteus Aqui é bem ruimzinho É só pra gente testar mesmo Mas no Arduino Fica mais legal Beleza, tocou o som Joia, joia Introdução É isso aí Espero que o pessoal tenha gostado Tenha entendido Vou colocar o código Na descrição Pra o pessoal baixar Deixa eu tirar aqui o delay E deixar ele normal Aqui embaixo É 50 Pode pôr 30, 40 Belezinha Até a próxima aí galera Quem gostou dá um like Se esqueçam de se inscrever Aí no nosso canal E colocar aí nos comentários O que tá achando aí Nos nossos projetos Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti